Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado, meus meninos e minhas meninas. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prosperidade é dono de Deus e vamos prosperar pela glória de Deus. Minhas meninas e minhas meninas, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu recebi um recebido de uma menina que me mandou pra mim, lá de Pernambuco. A cidade fica no interior de Pernambuco, Caruaru. O nome também é em Caruaru, tá? É em Caruaru. Depois tem outro nome. Depois eu falo mais. Em Caruaru. Ó, beijo pra você, meu amor. Muito obrigada. Fiquei muito feliz, fiquei emocionada. Chorei na loja. Paguei até mico, né? Porque passei mal, chorei. Mas foi de felicidade. Então, agora eu vou mostrar o livro que eu recebi da minha... Numa das minhas descritas. Numa das minhas meninas, né? Olha. Vou abrir agora. Cheguei agora da loja americana. Ela enviou pela loja americana. Lá de Pernambuco. Eu tirei da loja americana, disse... Belfo Roço, tá? Ó. Isso aqui é um aparelho de jantar. Ela me mandou três coisas. Três presentes. Eu vou tirar devagarzinho, porque esse aqui... É... É louça. É louça, tá? Ó. Depois eu mostro a caixa pra vocês. Eu vou tirar com o maior cuidado, porque senão vai quebrar. E meu marido trouxe com o maior carinho. Mas, olha. Não tinha nem como quebrar. Olha a embalagem disso aqui. Tá vendo a embalagem? Olha. São os pratos fundos. Mas, para ir de jantar, são quatro pratos pra sopa, né? Prato fundo. E quatro pratos rasos. E meu almoço da manhã vai ser servido nele, né? Ah, tem quatro pratos pra sobremesa, né? Tem quatro pratos pra sobremesa. Acho que é... Não, não, não. Aí tem copos. E tem... E tem... E tem... E tem delicadamente pra não quebrar. Ah, tem mais copos. São quatro copos. Vou mostrar agora a caixa pra vocês. Ó, isso aqui é a caixa, olha. Os presentes, tá? Da parede de jantar. Eu não vou desembalar não, tá? Vou desembalar depois, olha. Prato de sobremesa. Prato de sopa, né? Prato fundo e os pratos rasos. Amei, amei. E os copos. Deixa eu botar aqui no cantinho. Pra me tirar o outro. Vocês gostaram, meus meninos e minhas? Meu presente, eu amei, viu? Do meu mimo, eu amei. Eu não tinha parede de jantar. Eu tinha. Quando eu casei, eu ganhei a parede de jantar. Mas só que... Deu ladrão na minha casa e me levou. Levou muita coisa. Agora, outro mimo pra vocês. Olha, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver devagarzinho. Tadadá. Um jogo de panela tramontina. Tem que ver por onde que abre. Ah, por aqui. É por aqui. Olha. Viu, meus meninos e meninas? Seu filho delicadamente, com paciência, né? Porque já chorei muito, né? Fiquei moçando agora. Entendeu? Fiquei muito feliz, muito feliz. Gente. Gente. Ó, essa aqui é a tampa, ó. Tapa de vidro. Olha que lindo. Tramontina, hein? Amei, amei. Será que as panelas são todas? Gente, eu vou virar assim que eu tô com medo de derrubar a tampa. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Vem, devagarzinho que eu vou derrubar a tampa. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, tirei aqui, ó. Essas aqui são as panelas, ó. Essas aqui são as panelas, ó. São lindas, olha. Aqui, ó. Tá dando pra sujeira, minhas panelas? Ai, meus meninos e meninos. Que felicidade, olha. Já serve pra me fazer tapioca. Pra mim, fazer tapioca. Ó, ó. E agradecimento, ó. Fiquei muito feliz, tô muito feliz mesmo. Obrigada, meu amor. Obrigada de coração. Muito obrigada. Essa tampa é dessa aqui. E a cor é linda, ó. A cor é linda. Sabe? Amanhã... Vou fazer uma surpresa pra vocês amanhã, tá bom? Não vou falar o que é, não. Olha, muito lindo, ó. Amei, amei mesmo. Muito obrigada, minha linda. Eu vou só dizer o primeiro nome dela, porque ela não autorizou falar o nome dela todo. Mas é, Natália... Ai, não sei se... Tá? Ai, eu tô emocionada. Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe. Muito obrigada. Dez mil vezes mais a você. Muito obrigada. Não precisava, meu amor. Não precisava. Não precisava. Eu vou botar aqui no alto pra vocês verem melhor, tá bom? Aqui, ó. Muito linda. A cor é linda. Ainda não tinha visto essa cor de panela, não, gente. Primeira vez que eu vi. Nunca tinha visto, não. Só conhecia a preta e a vermelha. E aqui a frigideira, ó. Dá mais pra vocês verem. Deixa eu botar aqui, assim. Vocês gostaram das minhas panelas? São lindas, né? Muito obrigada, meu amor, meu amor. Muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada mesmo. Precisava. Vou botar a caixa aqui. Aqui são as panelas, tá? Ainda tem mais uma, meus amores. Ela mandou pra mim, ó. Ela me deu três presentes. Três mimos. Ó, essa é a caixa, tá? Vou abrir pra vocês verem. Meu esposo foi lá comigo pegar. E agora eu luto. Vocês virem ele lá, né? Vocês vão ver ele lá, quer dizer, quando eu mandar o vídeo pra vocês, tá bom? Esse é o copo. Gente, eu tô chorando de felicidade. Eu não sou muito de ganhar as coisas, não. Tudo que eu tenho na minha casa, o que eu tenho foi comprar, não comprei na sua de ganhar, não. Isso aqui é a instrução, né? Isso aqui é a instrução, né? Como eu vou ter que usar depois, né? Isso aqui é a instrução. Eu vou usar ele um pouco aqui. Vou primeiro misturar bastante ele na minha casa aqui. Depois de levar aquilo daqui, eu levo lá pra quando eu precisar. Mas eu levo e trago de volta. Ó. Às vezes, não precisa, não tem. Calma aqui, meus amores. Isso foi o meu mimo da minha menina que mandou pra mim, ó. Tá bom. Tá um só isso aqui dando pra vocês verem? Tá dando pra vocês verem? Deixa eu falar com vocês. Tá bom. Eu orar deixo de coração a Natália Nicodeno. Que Deus abençoe você, meu amor. Que você dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita inteligência. Que você faça a sua termina, a sua faculdade. Arranje um emprego maravilhoso. Porque você merece. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Coração, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Fiquei muito feliz. De saber que tem alguém do outro lado. Porque eu moro no Rio de Janeiro, ela é de Pernambuco, entendeu? E teve essa ideia de mandar, de comprar pela loja americana. E eu ia pegar, porque ela comprou na de lá de Pernambuco. E eu peguei a pinha, entendeu? Ela tinha me ligado antes. E tinha falado comigo. Que ia mandar o mínimo pra mim. Só não falou o que que era. Ia mandar o mínimo pra mim, mas não falou o que que era. Eu já fiquei um pouco ansiosa. Aí ficou em mandar pela loja americana ou pelo correio. Gente, eu achei que ela teve uma ideia maravilhosa. Porque pelo correio, além de o produto ser caro, ela vai mandar pelo correio e vai sair quase o mesmo preço do presente. Entendeu? Porque não é barato. Então, ela teve uma ideia que é maravilhosa. E foi a loja americana de lá, comprou, me comunicou e eu fui aqui e peguei. Mandou o número direitinho, né? E eu peguei. Ficou mais fácil, porque era pagar duas vezes. Pagar pelo presente e pagar pra trazer. Eu achei uma ideia maravilhosa. Olha, beijo pra vocês, minhas e meninas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? E muito obrigada, meu amor, por esse presente maravilhoso que você me deu. Muito obrigada, tá? Eu já vou usar. Amanhã eu vou fazer uma... Cada vez que eu fizer uma receita, eu vou fazer com uns presentes, tá? Por exemplo, amanhã eu vou fazer com um presente, depois eu faço com outro, depois eu faço com outro. Entendeu? Aí cada vídeo eu faço com um presente. Eu ganhei. Olha, um beijo pra vocês. Muito obrigada. Todas vocês, minhas meninas e meus meninos, que estão vendo os meus vídeos, que estão dando joinha. Entendeu? Muito obrigada mesmo. Amo vocês. E estou muito feliz. Eu ia até visitar a minha filha. Aí quando eu falei pra ela do mimo que eu ia receber, e tava chovendo muito, ela falou assim, não mãe. Recebe o seu mimo e sabe que você vem pra cá. Aí que sabe que eu vou parar, né? Mas estou muito feliz, muito feliz mesmo. Tá? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês, meus meninos e minhas meninas. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prosperidade é dom de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Olha. Estou feliz, meus meninos e minhas meninas. E espero que vocês também estejam felizes. Beijo. Amo vocês. Amo vocês. Fazer o arroz nela amanhã, né? E... Gostou? Eu amei, eu amei. A cor dela é bonita, né? Tá mantinha. Coisa fina, né? Você marca boa. É, marca boa. Gostei, gostei. Vou fazer tapioca agora nela, que é o que já tá ficando já meio... Isso daqui, fazer tapioca. É, 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 mais larga. Amar, vamos fazer uma larga. Ih, peraí, peraí, peraí. Tá gravando. Deixa eu te desligar, não desliguei, não.